Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Graciela Santos. Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma árvore de Siriguela. Você conhece a Siriguela? Pois é. Eu tô aqui num pé de Siriguela, gente. Dá pra acreditar que aqui no interior de São Paulo a gente encontrou, gente, uma árvore carregada de Siriguela. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui eu já andei colhendo um pouco, ó. Aí eu vou tá colhendo mais. E é uma árvore grande, gente. É linda, sabe? É muito gostosa a natureza, né, gente? Muito bom você poder colher os frutos da natureza. E você tá aproveitando uma oportunidade dessa de tá colhendo, que é uma coisa, assim, linda, né, gente? Eu mesma sou apaixonada por planta, por colher natureza. Então, pra mim, é maravilhoso tá num lugar desse. E eu vou mostrar um pouquinho da árvore pra vocês. Vocês podem ver que o pé de Siriguela é uma árvore bem grande, gente, ó. Tem a copa bem densa. E ele fica lindo quando tá com os frutos. E esse pé tá carregado, gente, ó. Olha que coisa linda. Muito gostoso você poder compartilhar um momento desse pela natureza, gente. Você poder colher o fruto. É uma experiência, assim, muito gostosa. Deixa eu mostrar daqui pra vocês verem, ó. Dá pra acreditar, gente, que no interior de São Paulo a gente encontrou uma árvore com esse fruto tão maravilhoso do nosso Nordeste brasileiro. A Siriguela, ela tem bastante lá no Nordeste, gente. Olha que linda essa peita, olha. Eu chupei Siriguela muitos anos atrás, quando eu era criança. Quando eu fui na Bahia, eu tinha sete anos, gente. E agora eu tive a oportunidade de tá chupando o Siriguela novamente. Só que eu nunca provei uma Siriguela tão doce, gente, como essa Siriguela desse pé aqui. É uma coisa, assim, impressionante, viu? Uma natureza maravilhosa, gente. Vou continuar colhendo aqui, gente, as minhas Siriguelas. Eu só queria mostrar pra vocês. Dá uma olhada no tamanho da Siriguela, gente. Olha que coisa mais maravilhosa, gente, olha. Olha. Bem docinha, muito gostosa. Impressionante o sabor dessa Siriguela. Há muitos anos atrás, quando eu tava contando pra vocês, que eu chupei na Bahia, não era doce igual essa. Não sei se é porque faz muitos anos que eu não provei, né, gente? Eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, gente, desse vídeo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.